Os MCs na batalha do conhecimento usam elementos do rap como rima, ritmo, flow, métrica e improvisação para transmitir informações em conjunto com o entretenimento para o público. Nesse exemplo, MC Morcego usa rimas externas em seus versos para falar sobre a violência contra pessoas inocentes. Nesse exemplo, MC Winnet mescla rimas internas e externas para construir uma rima sobre questões de gênero e sobre como ele, além do seu gênero, é um ser humano. Nesse exemplo, MC Estudante usa rimas multisilábicas para comparar o hip-hop com a liberdade e expressar o orgulho de suas origens. Uau!